Anderson Talisca escancar a sua vontade de jogar no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola, traz bastidores dessa história e fala também. Prometo ficar de olho nessa história para trazer mais novidades, combinado? Bora falar agora sobre Anderson Talisca, joga demais, 29 anos de idade, um dos principais atletas do Alnácer, o time de Cristiano Ronaldo. Pois saibam que o Talisca deixou bem clara a sua intenção de vestir a camisa do Corinthians num futuro não tão distante, esse papo ocorreu numa entrevista ao canal Golt. Ele disse o seguinte sobre o time, abre aspas, Tive algumas vezes chances de jogar no Corinthians, mas é difícil. Tenho muito gosto pelo Corinthians, jogar naquele estádio, com aquela torcida, acho que no futuro vai acontecer. Eu e o Corinthians temos tudo a ver, tenho esse desejo, fecha aspas. Converso com alguma frequência com o Talisca por WhatsApp e ele já havia deixado claro para mim essa intenção de voltar ao timão. Nesse momento o que pega é a questão financeira. Atleta que ganha na casa dos 8 milhões de reais por mês na Arábia Saudita é um dos principais jogadores do seu time. Ele chegou duas temporadas atrás, muito antes de Arábia Saudita se tornar um dos principais campeonatos do mundo, contratando atletas de todos os cantos do mundo. Nesse cenário é provável que o Talisca precise adiar um pouquinho o seu retorno ao futebol brasileiro, até por conta da condição financeira. Ele renovou recentemente seu contrato, chegou a pedir para ser negociado, as coisas acabaram se acertando internamente. O pessoal do Alnácero conseguiu convencê-lo a ficar. Só mais uma. Nessa mesma entrevista o Talisca chegou a dizer que a seleção brasileira é um objetivo real. E ele deixou um recado importante para o Diniz abrir aspas. Se for chamar os jogadores daqui da Arábia Saudita, tem que chamar o Talisca porque os números não mentem. Fecha aspas. O Talisca falando em terceira pessoa, de fato, por lá. Ele é um dos principais atletas e a tendência é que jogadores brasileiros na Arábia Saudita sejam convocados. Vale a lembrança de que Neymar está por lá.